Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje pessoal, vamos demonstrar aí como você diminuiu o tamanho da exibição das mensagens no seu LG K22, ok? Então, vamos lá para o procedimento galera Como vocês estão vendo aqui, tanto o tamanho da fonte como os ícones estão enormes Olha aí, beleza? Tanto a exibição de mensagens como ícones estão enormes Aí você vai vir aqui em configurações Vai vir em tela, onde você vai dar um clique Vai vir avançado, vai dar outro clique E aí galera, você vai descer Chegando aqui, você vai vir nessa opção, tamanho da exibição Você vai dar um clique E aqui a gente pode ver que está o tamanho maior que tem, né? Que é o tamanho grande Você pode diminuir Uma vez, duas Pode deixar o menor tamanho que tem Ou então você deixa o tamanho padrão Que é o que a gente vai deixar aqui, o tamanho padrão Vamos voltar e agora vamos ver qual é o tamanho das mensagens O tamanho dos ícones O tamanho que ficou, né? Olha aí, já voltou o tamanho padrão Vamos ver os ícones Os ícones também Olha aí, o tamanho padrão, certo galera? Naquela hora estava enorme, né? Estava bem grande Então, é isso galera Esse é o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Como você diminuir O tamanho de exibição das mensagens do seu LG K22 Ok? Se você gostou, curte, compartilha Se inscreve no canal para dar aquela força E valeu Fui!